Fala aí nação do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, hoje é o Reis trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzando Cabeloso E hoje gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês Antes da gente pro vídeo já sabe, se inscreve no canal, se não for inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo, deixa o like E também deixa a sua opinião nos comentários aí quando o vídeo terminar, beleza galera? Eu peço pra você assistir esse vídeo até o final, mano, que é muito importante a notícia que eu tenho pra dar Primeiramente é o roteiro aqui, depois a minha opinião E eu espero assim que vocês assistam até o final e compartilho o vídeo aí com todo mundo, beleza? Também deixa a sua opinião nos comentários aí sobre esse momento vivido pelo Cruzeiro E se você apoia ou não o Roger Senna ou essa diretoria, beleza? Então galera, o Cruzeiro tenta acordo para a saída de Roger Senna e deve buscar técnico medalhão Diretoria trabalha para evitar o pagamento da multa prevista no contrato do treinador Tem base, mano Se ele foi apresentado no dia 13 de agosto e pode deixar o comando do clube ainda nesta quinta-feira, mano O curto ciclo de Roger Senna no Cruzeiro está chegando ao fim E o clube se apressa em encontrar um substituto para o treinador Segundo a Pro Super Esportes, os nomes preferidos pelo diretor Celeste são Dorival Júnior, Marcelo Oliveira e Abel Braga Ah, mano do céu Eu não dou conta Senna não resistiu a uma fase e exatos 44 dias após sua chegada à Toca da Raposa O técnico está na iminência de deixar o cargo após desentendimento com atletas mais experientes do elenco A diretoria Celeste trabalha para tentar convencer o Rogério a pedir demissão para evitar o pagamento da multa recisória prevista no contrato do treinador Contudo, esse não é o desejo de Senna, que tem como objetivo recuperar o futebol do time Espero conseguir chegar onde a gente deseja Estou tentando com todas as minhas forças fazer o que é melhor para o Cruzeiro Com o que temos disponível, aliando vontade, entrega, força tática E também, meu único objetivo é ajudar o Cruzeiro a sair dessa situação Disse o treinador em entrevista à TV Globo nesta manhã de quinta-feira Três nomes disponíveis no mercado agradam à diretoria do Cruzeiro Dorival Júnior, Marcelo Oliveira e Abel Braga E lembrar agora, galera, que o Kuka foi demitido do São Paulo e também está aí no mercado, beleza? O Dorival chegou a ser procurado pelo time estrelado em agosto deste ano Antes da contratação do Rogério Semi Em contato com o Super Esportes nesta quinta-feira, o técnico disse que não Que ainda não recebeu nenhum contato do Cruzeiro Dorival está sem clube desde o fim de 2018, quando encerrou seu contato com o Flamengo Marcelo Oliveira também está desempregado desde 2018 Seu último trabalho foi no Fluminense Ele deixou as laranjeiras após uma sequência de oito jogos sem vencer e sem marcar gols Ambos têm passagem pelo Cruzeiro Dorival dirigiu a Raposo em 2007 E Marcelo comandou a equipe entre 2013 e 2014 Levando o time celeste à conquista do bicampeonato brasileiro naqueles anos Outro nome na mira do Cruzeiro é Abel Braga Que também está livre no mercado desde maio deste ano Quando pediu demissão do Flamengo Entretanto, após uma saída conturbada do rubro-negro e carioca O técnico não estaria disposto a assumir nenhum clube neste momento Só se o relacionamento com os jogadores mais experientes do time Foi determinante para a instabilidade de Rogério Semi para Abelão Isso não deve ser um problema O técnico tem um bom relacionamento com o Thiago Neves e Fred Com quem trabalhou no Fluminense em 2012 Na campanha do título brasileiro do Tricolor Vulgo o Thiago Neves e Fred Que são os desgraçados, né? Que estão na merda aí mamando no Cruzeiro E agora não querem mais jogar bola Meu amigo, meu namorado não entra Ele é reserva O Xeninho não coloca ele para jogar Ah, meu Deus do céu Cria vergonha na cara O Fred ontem no jogo do Ceará Que atacante lindo esse, mano Nossa, matador O cara mete gol Cinco gols por jogo Esse cara Nossa senhora Mano do céu O Xeninho, fala o seguinte, cara Se você continuar no Cruzeiro, claro Não leva o Fred para o jogo Mas leva o Sassá, mano É pedir demais Agora você vai o seguinte Você deixa o Sassá em Belo Horizonte E leva o Fred, mano Essa merda Essa porcaria desse cara Horrível, mano Thiago Neves horrível Fred horrível Edson horrível Mano do céu Galera, vocês tem noção O salário do Edson Dá para comprar o Orejuela, mano Orejuela um milhão de euros, velho O salário A compra A compra do Orejuela É um milhão de euros O salário do Edson É seiscentos Um milhão de reais, mano Seiscentos mil Um milhão de reais Aí vem me falar aqui Ai, Thay Machado Meus namorados Thiago Neves E meu amante Edson Minha puta Fred Não pode ficar na reserva Não tem que jogar Jogar, mano Velho, o gol que o Fred Perdeu ontem, mano O cara cruzou O goleiro desviou A bola passou No meio das pernas dele, mano Nem goleiro não tinha mais O cara errou, velho Minha garma diz Ah, não Passa a mão na cabeça De jogador mesmo Que esse vai ficar ler Esse vai ficar luxento E com essa diretoria vagabunda Que o Cruzeiro tem hoje E Thay Machado Ainda que tentou chamar O Pedrinho do supermercado do BH Pra assumir É, pra fazer parte Dessa diretoria Desde agora E o cara Glória a Deus, mano Que o cara Que o Pedrinho não quis, viu Se ele quisesse Eu não apoiaria ele mais Porque eu não gosto Desses vagabundos Thay Machado Wagner Perdiçá E eu tenho certeza Que todos os cruzeirenses Não gostam também Esses caras são foda Aí vem Wagner Ah, mas o Fantástico Da Rede Globo Falou pra mim Que É, agora Depois dessa Reportagem A gente melhou Nosso empréstimo De 400 milhões Glória a Deus Obrigado, Rede Globo Até que enviou Uma coisa boa pra nós Obrigado mesmo Porque se o Cruzeiro Pega 400 milhões De reais Empréstimo Ah, meu Deus do céu Não estava feito Melho 900 milhões Empréstimo Porque os caras Não vão pagar não Quem acha Que Wagner E Thay E Serginho Vai pagar empréstimo E eu quero Que o Rogério Assane Fique no Cruzeiro Mesmo Dorival Marcelo Oliveira Abel Braga Pelo amor de Deus Mano Esses caras já deu Tanto que eles nem Trabalham mais Agora o Dorival Vai fazer uma cirurgia Tudo de bom pra ele Que ocorra bem A cirurgia dele Mas Assim Pro futebol Eu acho que É um modelo antigo O modelo do Rogério É bom Ontem o tanto de gol Que o Cruzeiro perdeu Tanto de gol O Rogério Tem que tomar uma atitude O Dedé ontem Também Não fez pra mim nada O Orejuela Voltava 300 metros Mano O cara dá uma vontade Dá a vida Aí o outro lado Não corre O outro não quer nada O Fabrício Bruno Melhor zagueiro Que o Cruzeiro tem no momento Porque os outros Não querem jogar O Léo também Dá muita vontade Quando entra Mas agora tá machucado Fabrício Bruno Porque o Dedé não quer Coloca o Cacá O Cacá quer O Cacá quer O Fábio O Fábio é o cara Mano Mesmo que o Rogério Sempre falando Pra ele fazer O Rogério Dana com ele Quando ele faz O negócio errado Mas o Fábio sabe O Fábio é profissional O Fábio gosta do Cruzeiro Ele ama o Cruzeiro Ele é cruzeirense E ele é o cara Mais profissional Que tem no elenco do Cruzeiro Agora Fred Thiago Neves E o Dedé Entrando nessa também Junto com o Robinho Pelo amor de Deus Eu desisto de vocês E o cara Caba o contrato? Não, não, não Não cabe não Manda eles embora Agora em janeiro Porque todo mundo sabe Que o Cruzeiro não vai ter dinheiro Mais pra pagar a sala Desses medalhão A partir do ano que vem Vamos ser um Vasco da vida Lutar contra o rebaixamento Todo ano E é isso aí Beleza Gota do 2011 de novo Até a eleição No ano que vem Quando o Pedrinho ganha Se Deus quiser Porque se esses conselham Não botar no Pedrinho E pô Outro cara lá Tipo é o Pedrinho Na mesma chapa E tem outro cara Eu acho Da safra Alguma coisa assim Dois empresários Muito fortes Que vão saber Gerir o clube Eu acho assim Espero que eles trabalhem juntos Eu acho que eles são Da mesma chapa Se não forem São oposição um a outro Mas são os melhores O Pedrinho melhor Que tá aí Perdoando a dívida do Cruzeiro Que essa diretoria Vagabunda tá tentando Tá fazendo E a gente aqui na merda Beleza Então galera Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se você que assistiu aí Até a próxima Valeu Se não for isso No canal Se inscreve E compartilha o vídeo Com seus amigos Deixe sua opinião Nos comentários aí E também Deixa aí o seu Fica Senna O seu Fora Senna O seu Fora Diretoria Do SEC E esse aí é obrigatório Fora Diretoria Do SEC Do Cruzeiro Esporte Clube Porque esses caras Sanguessuga Carrapato Tem que vazar Então valeu Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau